The Rock e os amigos voltaram a um dos jogos mais famosos do cinema. Bem-vindos a Jumanji! Só que dessa vez, tem um probleminha diferente. O jogo não deixou a gente escolher os personagens aí. Por que tá bugado? A gente tá dentro dos corpos dos personagens do videogame. Amanhã, 15 pras 2 da tarde, eles vão zerar essa aventura. Jumanji, próxima fase, na temperatura máxima.